Então aqui ó, essa parte de desconcentração e descentralização já foi vista. Então fizemos todos aqueles esquemas e com o esquema a gente já fez todos os pontos que podem aparecer na sua prova em relação a desconcentração e descentralização. O que a gente vai ter que começar a estudar agora? As pessoas da administração indireta, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas antes de estudar essas pessoas da administração indireta, vamos ter que saber como é que elas nascem. Então como é que eu crio uma autarquia? Como é que eu crio uma empresa pública? E para saber isso, é claro que a gente vai desenhar mais um pouco. Então deixa eu pegar aqui para poder te dizer o seguinte, ó. Diz a Constituição que uma lei específica, o que que essa lei específica ela faz? Ela cria a autarquia, ela cria a autarquia e ela autoriza a instituição. Autorizar a instituição é como se fosse autorizar a criação. Autorizar a instituição de quem? Das empresas públicas, das sociedades de economia mista. Das empresas públicas, das sociedades de economia mista. Professora, e a fundação? Depois eu falo de fundação. Por enquanto, vamos esquecer a fundação, porque a fundação é uma coisa esquisita. A gente vai ver que ela pode se encaixar aqui, pode se encaixar aqui. Então depois a gente fala de fundação. Quem está dizendo isso daqui não sou eu. Quem está dizendo isso daqui é o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 19 da Constituição. Vamos por partes. Quando ele fala lei específica, lei específica é uma lei que trate apenas daquele assunto. Então lei específica só trata daquilo. Por exemplo, se eu quero criar uma autarquia, vou fazer uma lei só para isso. Vou fazer uma lei só para poder criar as autarquias e nada mais. Então é lei específica. Só que uma pergunta que caiu esse ano numa prova de direito administrativo foi perguntando sobre se essa lei era uma lei ordinária ou era uma lei complementar. Na verdade, isso é uma pergunta até mais de direito constitucional do que uma pergunta propriamente de direito administrativo. Vou logo te dizer uma coisa. Lá em constitucional você estuda que não existe hierarquia entre as leis. A diferença é a forma de votação. Não foi isso que você estudou? Pronto. Lei ordinária, basta maioria simples. Lei complementar, precisa de maioria absoluta para poder aprovar. Isso é direito constitucional. Aqui o que vai nos interessar é o seguinte, quando eu falo em lei e não digo mais nada, é porque essa lei é uma lei do tipo ordinária. Então caiu neste ano de 2016 perguntando se uma lei que criava a autarquia era uma lei complementar ou era uma lei ordinária. Lei ordinária, ou seja, vai ser aprovada bastando conseguir a maioria relativa, ou seja, a maioria de volta das pessoas que se encontram presentes. Pronto. Isso aqui é o momento mais direito constitucional, mas como caiu em uma prova de administrativo eu estou passando para vocês. Vamos lembrar de algo que a gente já falou. A gente já falou, por exemplo, o seguinte. A autarquia é uma pessoa, sendo pessoa vai ter a tal da personalidade, que já sabemos que ter personalidade é ter direitos e é ter deveres. Então é ter direitos e é ter deveres. Então toda pessoa vai ter personalidade. Só que a minha pergunta é, a partir de que momento a autarquia ganha personalidade? A partir de que momento a empresa pública e uma sociedade de economia mista vai ganhar a sua personalidade? Vai acontecer o seguinte. A autarquia, ela ganha a sua personalidade, ganha a sua vida, digamos assim, com a própria o quê? Lei. Porque é a lei que cria a autarquia. Então com a vigência da lei, que é quando a lei começa a produzir os seus efeitos, a autarquia já ganhará a sua personalidade. Já ganhará seus direitos, já ganhará os seus deveres. Beleza. Já empresa pública e sociedade e economia mista também vão possuir personalidade. Só que perceba, a personalidade delas vem com a lei? Não. Que a lei não cria. A lei autoriza a instituição. Ou seja, autoriza que elas possam vir a ser criadas. É diferente propriamente de criar. Então percebendo esse raciocínio? Então a lei autoriza a instituição. Aí você vai precisar um pouco de direito civil. Mesmo que não caia direito civil na sua prova, é mais ou menos assim. Quando você vai lá no Código Civil, no artigo 45 do Código Civil, ele vai te dizer assim, que as pessoas jurídicas de direito privado terão a sua existência iniciada com o registro dos seus estatutos no local competente. E o que seria esse registro? Seria, numa linguagem popular, já que não é interessante para o direito administrativo, é ir lá no cartório, na junta comercial, registrar, ou nasceu a sua empresa. A empresa pública e a sociedade e economia mista vai seguir essa lógica. Depois que existir uma lei autorizando a instituição, elas ainda vão ter que passar por um posterior registro. Elas vão ter de ser registradas. Então a empresa pública, a sociedade e economia mista, ela adquire a personalidade com o registro. Perceba, enquanto a autarquia adquire personalidade com a própria lei, as empresas públicas e as sociedades de economia mista vão adquirir a personalidade com o posterior registro. Aí o raciocínio lógico é mais ou menos assim. Eu vou falar de vários tipos de questões de prova. Pode ser que apareça na sua prova dizendo assim. Uma empresa pública será criada por lei. Certo ou errado? Errado. Porque a empresa pública não é criada, ela é autorizada. Aí se cai na sua prova. A autarquia será criada diretamente por lei. Certo ou errado? Certo. A autarquia será criada por uma lei complementar. Errado. Porque é uma lei ordinária. As empresas públicas e sociedades de economia mista só adquirirão a sua personalidade quando passarem por um registro. Certo. Então é esse jogo de palavras que pode vir a aparecer na hora da sua prova. Só que às vezes a tua prova gosta de misturar um pouquinho de direito com português. E tem um tipo de palavra que eu sempre gosto de falar nela aqui em sala de aula porque várias pessoas erram, não direito, mas erram português nesse ponto. A tal da palavra prescindível. Minha gente, quando cai essa palavra prescinde na prova, muita gente se mata de errar só por causa de português, não é por causa de direito. Perceba. Prescindir é o quê? Porque parece precisa, mas não é. Pensa assim, prescindível é o contrário de imprescindível. É o contrário de imprescindível. Prescindível, então sendo o contrário de imprescindível, fica fácil. Se imprescindível é algo necessário, prescindível, então, vai ser algo desnecessário. Vai ser algo desnecessário. Então olha como fica bonito em prova. Para a autarquia, adquirir a sua personalidade é prescindível de ela passar por um registro. Certo ou errado? Certíssimo. Porque a autarquia, ela não precisa ser registrada. Até porque a personalidade dela decorre da própria lei. Então o registro, ele é desnecessário. Agora, as empresas públicas e sociedades de economia mista, esse registro, ele vai ser o quê? Imprescindível. Então pode ser que apareça esse jogo de palavras bem na hora da sua prova. E eu já vi uma prova, caiu esse ano, eu só não lembro bem a banca, mas foi nesse ano, 2016, dizendo assim, todas as pessoas da administração indireta só terão a sua existência efetivada depois de um posterior registro. Certo ou errado? Errado. Todas, não. Porque, por exemplo, a autarquia não vai ser registrada, porque a existência dela decorre da própria lei. E só para poder falar por cima, porque eu vou falar depois, depois, a fundação pública, eu não coloquei aqui, que a fundação pública, vamos ver daqui a pouco, que ela tanto pode ser criada por lei, como ela pode ser criada por meio de um registro. Então vai depender. Beleza esse tópico aqui? Então eu vou dar uma apagada para poder começar a falar com vocês das autarquias. Copie aqui o resto, enquanto eu bebo aqui minha água. Beleza? Deixa eu ir apagando. Pronto. Então essa parte daqui foi. Vamos agora começar a falar das autarquias. Deixa eu colocar logo um exemplo de uma autarquia famosa aqui para vocês. Como exemplos de autarquia, podemos pensar quem? O INSS, que é a autarquia mais famosa, que é a autarquia previdenciária. Por exemplo, o IBAMA é uma autarquia. Por exemplo, as universidades federais são autarquias. Uma universidade, por exemplo, federal é uma autarquia. Então aqui só tem exemplos de autarquia. A autarquia, só que eu já quero te dizer uma coisa. Na sua prova, olha que eu estou falando de maneira genérica, mas na sua prova vai cair perguntando assim, o INSS é o quê? O IBAMA é o quê? A Caixa Econômica é o quê? O Banco do Brasil é o quê? Não vai, minha gente. Não vai cair perguntando isso. Na sua prova ele vai dizer, a instituição X tem tal característica. Aí pelas características é que você vai matar. Se é uma autarquia, se é uma empresa pública, se é uma sociedade economia mista. Ele não vai dizer o nome da instituição para você acertar. É claro que eu estou falando de bancas sérias, bancas conhecidas, né? Isso não cai no SESP, no FGV, na FCC, na VUNESP. Não vai cair em bancas sérias. Agora tem tanta banca doida espalhada pelo Brasil, né? Porque vai que seu concurso é uma banca muito louca, aí pode ser que apareça. Mas nas bancas conhecidas no país, não cai. Vai dizer assim, instituição X tem tal característica. Aí pelas características é que tu vai matando, tá certo? Só coloquei exemplos aqui para a gente ir visualizando. Mas olha o primeiro ponto. O primeiro ponto a gente acabou de falar. A autarquia, ela é criada por lei. Se a autarquia, ela é criada por lei, isso vai querer dizer o seguinte, ó. Para a autarquia adquirir a sua personalidade, vai precisar desta autarquia passar por um registro? Não. Então, se a autarquia é criada por lei, ela não precisa ser registrada. Foi o que a gente acabou de ver naquele desenho. E por que ela não precisa ser registrada? Porque a personalidade dela decorre da própria lei. Beleza esse primeiro ponto. Isso aí a gente já explicou. Segundo ponto aqui, ó. Quer continuar assistindo a essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então, convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT24. TRT24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso ESC Digital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março. 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer. Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet. E você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no Lá Concurso é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do Lá, nós temos três cursos para o TRT24. Primeiro, o curso de analista, analista judiciário, área administrativa. Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração. E aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês, para vocês gabaritarem. O curso de técnico, o curso de técnico nós temos como grande professor, o professor Rogério Renzetti, trabalho, processo do trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Está certo, meus amigos? Olha, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de 32 reais, um curso completasso. Tá certo, meus amigos? Olha, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor? Acesse nosso site, tem um link aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.